Cirurgias plásticas podem ser um pouco complicados se tratando dos idols do K-pop. Alguns idols têm vergonha de admitir as suas cirurgias, enquanto outros são incentivados pelas suas empresas a manterem isso em segredo. Fato é que as cirurgias plásticas, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, têm se tornado cada vez mais comuns na Coreia do Sul. Neste vídeo, a gente vai falar especialmente daqueles idols que assumiram publicamente suas cirurgias. Mas antes de começar, eu só queria pedir pra você se inscrever no canal. Isso é muito importante porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixe um like aí embaixo que vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo na tela. A Park Boon é talvez o maior exemplo se tratando das cirurgias plásticas no K-pop. Ela foi uma das integrantes do 2NE1, um dos grupos mais populares e influentes da segunda geração. E desde o seu desbende, tem se focado na sua carreira como solista. Além dos seus incríveis vocais, a Park Boon sempre chamou atenção pelas suas inúmeras mudanças estéticas ao longo da sua carreira. Desde que ela era trainee na White Entertainment, ela era bastante talentosa e bonita. E na verdade, já tinha o visual de uma idol antes mesmo de qualquer cirurgia. Ela nunca se pronunciou a respeito de quantas cirurgias exatamente ela tinha feito. Mas a mudança que ela sofreu ao longo dos anos é bem perceptível. Suas plásticas sempre dividiram bastante opiniões das pessoas. Muita gente gosta do visual que ela tem hoje em dia, enquanto outras pessoas não têm uma visão tão positiva sobre isso. Muitos chegam a afirmar que ela estragou a sua aparência ao longo dos anos. Uma idol que falou abertamente sobre a sua cirurgia plástica foi a Dewey do Momoland. Lee Ju-Wong, mais conhecida como Dewey, é uma das integrantes do Momoland desde 2016. Ela ficou popularmente conhecida em 2017, quando uma propaganda em que ela participou viralizou. Além do seu trabalho no Momoland, ela também já fez aparições em diversos programas de TV. Mesmo com o sucesso da sua carreira, a Dewey sempre foi alvo de bastante críticas por conta do seu visual. Muitas pessoas dizem que ela não tem uma aparência ideal para ser uma idol, e outras alegam que ela seria a artista mais feia do K-pop. Em um dos episódios de Knowing Brothers, ela confessou que fez uma cirurgia para afinar o seu nariz. No entanto, ela ficou insatisfeita com o resultado, já que segundo ela, o antes e depois do procedimento é quase imperceptível. Joey disse que escondeu o fato da sua cirurgia na audição com medo de que a agência não a aceitasse. E depois que ela ingressou como trainee, sua agência indicou que ela deveria fazer uma cirurgia plástica no nariz, sem saber que ela já havia passado por esse procedimento. Kim Hichu é um dos integrantes do Super Junior desde 2006, e é conhecido como um dos idols mais honestos do K-pop. Essa sua honestidade foi comprovada quando ele assumiu que fez uma cirurgia plástica. Mas apesar de ter passado por esse procedimento, sua aparência não mudou tanto. Desde o início da sua carreira, seu visual sempre foi aclamado pelo público. Antes do seu debut no Super Junior, Hichu estreou em 2005 como ator e fez alguns doramas antes de ingressar no grupo da SM. Durante seus dias de idol, Hichu acabou sofrendo um grave acidente de trânsito que acabou por deformar o seu nariz. Ele confirmou que não teve escolha se não fazer uma cirurgia para restaurar o formato original do seu rosto. Mas segundo o próprio idol, seu nariz acabou ficando um pouco mais achatado do que ele era antes. Mas Hichu não foi o único integrante do Super Junior a passar por uma cirurgia plástica. Shin Dong revelou em 2011 que fez uma cirurgia de pálpebras duplas. Esse tipo de cirurgia é bastante comum na Ásia e já foi a mais realizada da Coreia do Sul. Já que os orientais têm uma tendência a nascer com as chamadas pálpebras únicas, muitos artistas optam pelo esse tipo de cirurgia para ficar com o visual mais ocidental, que é considerado padrão de beleza por muitos. Shin Dong disse que depois da cirurgia, ele começou a se sentir mais confortável com sua aparência nos stages e programas de variedade. Jung Tae-yeon sempre foi uma das idols mais aclamadas pelo seu visual, mas mesmo assim chegou a admitir que fez uma cirurgia plástica. Ela debutou em 2015 pelo Daia e ficou popularmente conhecida em 2016 ao participar e ser uma das finalistas da primeira edição do Produce One Hour. Em um programa de TV em 2016, ela foi questionada sobre possíveis cirurgias plásticas que ela havia feito. Os apresentadores mostraram algumas fotos antigas e perguntaram se ela havia passado por algum tipo de procedimento nos olhos. A princípio, ela negou e contou que havia feito apenas uma cirurgia plástica no seu nariz antes do seu debut. Contando que suas pálpebras duplas se formaram naturalmente com o tempo e depois dela ter perdido aproximadamente 15 quilos desde então. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal pra você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além de deixar um like aí embaixo que vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram que é esse aqui que tá aparecendo na tela. É só isso e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.